Nada mais justo do que realmente ver um filme solo da Viúva Negra em si. A Viúva Negra é um dos principais personagens da Marvel, não por ser mulher, linda, forte, habilidosa, mas justamente por nunca ter tido um esclarecimento de quem ela é, de onde ela veio. E o fato de você ter uma heroína participando de tudo isso por tanto tempo é muito legal, porque você consegue ver que o mundo não é exclusivo só para aquele grupinho que estava consumindo aquele conteúdo. Dentro do universo da Marvel, de longe, a Viúva Negra é a personagem mais bem trabalhada de todas. Ela foi inserida lá atrás, a gente acompanha um certo desenvolvimento dela, então tem essa questão toda nostálgica da gente conhecer ela, ter visto uma trajetória, ter acompanhado um desenvolvimento e agora com essa finalização de Endgame, nada mais justo do que a gente conseguir acompanhar um pouco mais da história dela. Me parece um filme que foge um pouco do padrão do super-herói que a gente já está acostumado. Como ela chegou para se tornar a Black Widow que a gente conhece a partir de Avengers é muito interessante. Eu não estava com uma expectativa muito grande porque eu estava achando que ia ser um filme mais voltado para a batalha mesmo, sem nenhum fundo muito, entre aspas, trabalhado e desenvolvido, mas depois que a gente vai acompanhando os trailers, a gente vê que, pelo visto, tem uma construção muito grande de personagens lá dentro. E quando você vai procurar um pouco mais sobre o que o filme vai abordar, a gente vê que tem personagens que vão ser inseridos lá, que serão muito importantes para o futuro da Marvel. Eu acho que esse atraso, de certa forma, é importante. Por mais que seja ruim esperar a galera que tem uma certa expectativa, a gente acaba analisando as coisas, cria um hype um pouco maior. Por mais que a gente já conheça muitas coisas, a gente já esteja acostumado com muita coisa no MCU, vai ser novidade para todo mundo. As peças da Iron com relação ao filme de Viúva Negra estão gerando uma expectativa bem grande, principalmente porque, pelo que a gente viu nos trailers, os trajes de todos os personagens estão super bem trabalhados. Então eu estou super animada para ver a Viúva Negra com esse traje que a gente não tinha visto antes. A gente chegou a ver a irmã dela, que é a Helena, também, com o traje bacana. O David Harbour, que é um ator que eu adoro, também como Red Guardian. A gente viu que ele está com uma roupa super customizada. Então essas peças vão ser bem detalhadas. Ela não é uma heroína comum, ela é diferente justamente pelo fato de que ela passa uma mensagem de conhecer o bem e o mal sobre si mesmo e usar isso em favor do bem, usar isso da melhor maneira possível. E eu acho que ela passa uma mensagem muito forte sobre isso, não sobre o heroísmo, aquela essência que a gente sempre espera de um super herói. Ela é diferente, então eu acho que por isso ela é tão importante, porque ela foge um pouco dessa coisa que a gente já espera, dessa expectativa comum. Obrigado. Obrigado.